A razão desse vídeo é esta pequena obra de arte aqui atrás, box set de vinil, tudo LP, do Mars Volta, La Realidad de los Sonhos, 18 LPs, edição limitada a 5.000 cópias, esse é o assunto de hoje. O papo de hoje então é essa caixa maravilhosa aqui do Mars Volta, 18 LPs, uma edição limitada a 5.000 cópias. Se você não conhece o Mars Volta, é uma das bandas mais instigantes, mais diferentes que eu já ouvi na minha vida, eles nunca se repetiram, eles criaram quase um dialeto também no nome das músicas, só nomes diferentes, nome dos álbuns, o tipo de composição, eles vieram ali do At The Driving, que é uma banda que é bem diferente do Mars Volta, era muito mais voltado para um pós-hardcore, alguns chamavam de screamo, eu acho que eles iam um pouco além daquilo, mas enfim, depois que a banda se dissolveu, os dois caras principais, o Omar Rodrigues López, guitarrista, que já gravou mais de 50 discos solo, e a voz que marca bem o Mars Volta é do Cedric Bixler Zavala, um descendente de mexicanos ali, que tem uma voz realmente bem alta e uma criatividade nas letras inacreditável. Então essa caixa aqui traz os seis álbuns que eles lançaram durante a carreira, a carreira deles foi de 2001 até 2013, quando o Cedric falou, não estou mais na banda, eu sei que eu vi dois shows e foram inacreditáveis. Esse box aqui então contém todos os álbuns que eles lançaram, mais o primeiro EP e mais algumas outras coisas que são um pouquinho mais raras, que tem relação ali com o primeiro álbum que eles lançaram, e também um livro maravilhoso aqui com fotos inéditas, coisas de estúdio, aquelas coisas que só esses box tem mesmo, edição caprichada mesmo. Uma coisa que eu sempre vejo associada ao Mars Volta é o rock progressivo, e eu acho que é um dos elementos do som que eles fazem, porque eu acho que eles são muito mais experimentais do que progressivos, mas sem dúvida trouxeram alguma coisa ali do rock progressivo. Sempre tiveram também ótimos músicos, principalmente na bateria, John Theodore era um tremendo batera, o The Anthony Parks também é outro tremendo batera, meu Deus do céu. E esse aqui é o primeiro EP que eles lançaram, em vinil. Três músicas, chama Tremolant. Esse aqui foi produzido pelo Alex Newport. Olha que interessante, eu já entrevistei o Alex Newport nos anos 90, porque ele tinha uma banda chamada Fudge Tunnel, e ele teve um projeto ao lado do Max Cavaleira, chamado Nail Bomb. Ele produziu alguns álbuns do At The Driving e também o primeiro EP do Mars Volta, então é uma banda amadurecendo, mas é sempre interessante ouvir uma banda dessas no começo da carreira. E eis que surge o primeiro álbum do Mars Volta, um álbum marcante, diz que é uma bela edição, edição dupla, capas aqui da Epinogsis, que era uma empresa que fez capas para o Pink Floyd e Led Zeppelin, um monte de banda boa. Tem esse álbum que chama Deloused in the Commatorium, começaram os nomes difíceis aí, né? Temos aqui a produção do Rick Rubin, eles reclamam bastante, porque eles acham que o Rick Rubin tirou boa parte do mais experimental que eles faziam. Tem algumas participações especiais, o Flea e o John Frustiante participam desse álbum. Então, a temática aqui é uma referência a um amigo deles que era um poeta de Alpasso chamado Julio Venegas, que o cara entrou em coma por causa de uma overdose, logo depois que ele se recuperou, ele cometeu suicídio. Marcou muito a banda, ele era muito amigo dos caras e o Cedric então criou um personagem baseado nesse coma que o cara teve. Primeiro álbum então, começaram com o pé direito, é um dos favoritos de muita gente. E esse álbum aqui chama Landscape Tentros, que na verdade são as gravações do primeiro inacabadas, antes da produção então ali do nosso querido Rick Rubin. E tem mais dois álbuns com outras versões então desse primeiro álbum, que você vê que com esse primeiro álbum é importante. Esse que chama Eunuque Provocateur e esse aqui ó, A Plague Upon Your Hissing Children. Então esses álbuns aqui trazem versões das músicas que entraram no primeiro álbum, como eles fazem muita coisa de improviso, é bem diferente, vale a pena ouvir, meu. Na turnê que eles fizeram do primeiro álbum, do The Loused in the Commatorium, eles tiveram mais uma baixa tenebrosa, que foi o Jeremy Ward, um cara que tava desde o começo ali, era um técnico de som, mas também fazia backing vocals, fazia algumas coisas, criavam umas atmosferas pra música deles, muito importante. E esse segundo álbum aqui, que é Francis The Mute, aliás, uma versão aqui inacreditável que é um álbum triplo que eles botaram nesse box. Esse álbum foi baseado, olha essa história, num diário que foi encontrado no carro do Jeremy depois que ele morreu. Esse aqui foi produzido pelo Omar. Ele também utilizou de uma técnica que o Miles Davis usou em vários álbuns, que ele escondia dos outros integrantes da banda as partes que ele havia feito, ele só botava ali o cara no estúdio, passava mais ou menos o que o cara ia fazer, e deixava com o metrônomo. Depois ele juntava todos os instrumentos, então virava um negócio sempre diferente, por isso tem uma edição tripla aqui. Um dos álbuns mais experimentais, então, do Mars Volta, Francis The Mute, um dos meus favoritos. Depois eles lançaram o terceiro, né? Amputecture. Mais uma vez o Omar produziu, acho que ele ficou com um trauma ali do Rick Rubin, né? Essa aqui é uma versão dupla também, linda. Álbum bem bacana, ele compôs ali em Amsterdã. Esse álbum, infelizmente, é o último com o John Theodore na batera, tremendo batera, e tem a participação mais do que eficaz do John Frustiante. Depois veio esse aqui, ó, The Badland In Goliath, 2008. Ganharam até um Grammy ali. Olha só que bacana essa edição, edição dupla também. Esse tá entre os meus favoritos. Foi um disco meio amaldiçoado da banda, já vou explicar porque. O estúdio foi inundado duas vezes, o Omar e o produtor reclamavam que algumas músicas sumiam do nada, né? Inclusive o Engenheiro de Som também teve um breakdown ali, teve que abandonar as gravações. Eles brincavam que era por causa de uma Oja Bird, aquela tábua que entra em contato com os espíritos que eles compraram em Israel. Vai saber. Depois vem o Walk to Adron, lançado em 2009. Esse álbum aqui também tá entre os meus favoritos, ele é um álbum mais resolvido. Posso falar assim? Eu acho que sim, né? Uma banda que vinha desenvolvendo um som sempre experimental, nunca se repetindo. Chegaram aqui neste momento com um som um pouco mais redondo. Nome das músicas, como sempre, Cotopaxi, Teflon, Since We've Been Wrong. É um dos meus favoritos mesmo. Aqui, infelizmente, brigas internas, principalmente do Cedric com o Batera da época. E o Omar começou a ficar de bode, começou a investir mais na sua carreira solo. Como eu falei aqui no começo do programa, ele lançou mais de 50 álbuns dentro da sua carreira solo. Fora os projetos, né? De facto, Bosnian Rainbow, Antemask. Nossa, os caras não param mesmo, é inacreditável. E aí vem o último, né? Que é esse aqui. Nocturne Cat. Mais um nome inventado, eles adoravam fazer isso. Essa aqui é mais uma edição dupla. Esse foi lançado em 2012. Pra mim também, um excelente álbum. Moclinhos de 3D, né? Pra você ver a capa. Ainda acreditava, eles capricharam mesmo nesse... Vinha um pôster. Logo no começo de 2013, o Cedric anunciou que não participaria mais da banda. Eles deram um tempo. Infelizmente. Mas a banda tá voltando. Cedric já comentou ali no Twitter. Estamos de volta. E esse box aqui faz parte exatamente dessa volta. E o mais legal é que depois você pode utilizar esse box aqui como uma... Quase como uma escultura, né? Dá só uma olhada. Você tira a tampinha... E ela encaixa aqui, ó. Sensacional, né? Agradecimentos então a Clouds Hill, que mandou pra gente. Eu sei que é um presentão mesmo, pesadaço. 18 LPs, edição limitada. E eu recomendo você que não conhece a banda. Começa a ouvir com calma ali. Que é um universo paralelo. E você que gosta, então... Aqui é um prato cheio. Pra você revisitar toda a discografia e ainda conhecer coisas que eram inéditas até então. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom pra você. Meu último recado é... Leia bastante para não ser enganado. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.